é bem pessoal vamos de shiba inu e seu shiba token que agora tá subindo 2.39 por cento pela métrica da trading view apesar dessa subida aqui na pelo percentual aqui da métrica da trading view a gente ainda segue com que andou levemente vendedor aqui no hacknet no diário sem pavio praticamente só um corpo real de um quem do vendedor ínfimo e ele segue com dificuldade para incursionar para dentro do canal de que eu tenho a gente segue namorando ali a linha inferior do canal escalando de cima para baixo é bem provável que nessa acumulação da btc agora em que ela deve voltar a estressar os quadrantes superiores dentro daquela é daquele retângulo movimentacional que a btc tá tá desenhando é bem provável que agora a gente consiga incursionar aqui para dentro do canal de que é o né de repente formando uma similaridade com essa movimentação aqui entre 22 de janeiro e 23 fevereiro que a gente também teve dificuldade para incursionar para dentro do canal mas quando isso aconteceu a gente foi buscar o centro gravitacional da nuvem então é possível que isso aqui aconteça e a gente busca aqui algo em torno ali da linha superior da nuvem em 2000 micro microcentes que é basicamente o dobro do valor que tá agora apesar de toda essa sangueira no shibatoken o fato é que segue uma pressão compradora apesar da queda né mas tem muita gente acumulando shibatoken ou seja não acho para as forças vendedoras em que pese em que pese ter derrubado o preço muita gente segue acumulando a quantidade de de baleias embarcando no shibatoken também segue aumentando é muita muitas baleias da ethereum que que estão entre lá as maiores carteiras de ethers na rede ethereum seguem também acumulando shibatoken dada a proximidade desse projeto convite ele que bater ou seja apesar da queda existe uma força compradora latente brutal o volume de negociações na coinbase também aumentou bastante nas últimas horas então deve vir alguma movimentação aí em termos de anúncio ou de repente o rioche os devs podem anunciar que o shibatoken vai ser uma alternativa para o pagamento do gás da shibarium que vai ser a segunda camada de validação instantânea que vai emprestar instantaneidade as transações no ecossistema shibaíno fugindo dessa guerra de gás da rede etéreo pelo pelo que se se desdobrou essa semana com esse bug que aconteceu na bico tem que foi a atualização que a etéreo sofreu no final de 2020 para justamente permitir a migração de por favor para o forte por esse bug que aconteceu é bem provável que essa segunda camada de validação o shibarium vai ganhar um bom apelo da comunidade vai haver demanda pelo uso dessa segunda camada de validação a shibarium que num primeiro momento terá como gás o token bone mas a comunidade do ecossistema dos holders de de shibatoken a shibarium busca junto ao rioche que o shibatoken também seja uma alternativa para o pagamento de gás a shibarium tem muita coisa para estar acontecendo eventualmente se sai um anúncio nesse sentido de que o shibatoken por exemplo vai ser a única moeda de troca do metaverso tivesse ou que ele também pode ser usado como gás da rede shibarium a gente pode esperar uma movimentação nesse sentido aqui já que vai emprestar utilidade uma utilidade brutal para o shibatoken e outra outro peito do da comunidade dos holders de shibatoken é no sentido de que o gás é eventualmente sendo aceito como shibatoken para o uso da rede shibarium para essa segunda camada de validação ele seja queimado ou seja tudo que for gasto é para o uso da shibarium em termos de shibatoken é vai acabar sendo queimado se esse pleito do da shibarium da dos holders de shibatoken acabar sendo acolhido pelo rioche vamos ver como tudo vai se desdobrar tem muita coisa acontecendo aqui no squeeze é que é nítido o arrefecimento desse ímpeto vendedor já já deve abrir uma amplitude ondulacional compradora muito interessante é possível que ainda na esteira do final de semana isso aqui acabe formando mais uma agulha Dinha mais uma perninha desse w ou essa figura triangular acaba irredondando numa explosão ascendente para buscar a altura da nuvem tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com gala Sandy e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo olha que usamos já tá reagindo a sol também tá reagindo sobre quem tá subindo mais de cinco por cento a rec se botou quem tá aqui agora dois e pouco vocês vejam que depois de toda aquela queda a gente tá dando um respiro no final de semana tá bom daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco